Também acho, espero, os clipes para fazer essas paulandras. Essa música foi feita por mim e pela Pitty. Ah, a Pitty já veio aqui? Aqui? Não? Pois um, então? Só no Japão, né? Uma vez, acho. Minhas quintas. Fã... A Pitty já, o que?! Bom, assim is que farei? Gol,不是 uma Holla ocho Bom, assim mais é, Bayou! Uma portada geral em frente Sonho de um que quer descontar E recolhe na calça da flor em mim Que já não tem ninguém De amor que você nem olha Tipo, quero terminar Sinto, muito sua falta Não ficar junto Me dissolve um pouco mais Sonho de um que quer ouvir descontos E no caso, sabe a hora De virar um lado e ver Sonho de um que quer gritar o cimento Guarda seus, guarda-se de um Sonho de um pra você Digo, que você nem olha Digo, que ainda tem memória Sinto, muito sua falta Não ficar junto Me dissolve um pouco mais Digo, que ainda tem memória 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 Pra mim te sonho um pouco mais Pra mim te sonho um pouco mais Eu fiz um disco há alguns anos com o Andy Sammers, guitarrista do The Police, Andy Sammers, Ito-san me ensinou a pronúncia certa de Andy Sammers, aqui não é Andy, mas é Andy Sammers, Sammers, Andy Sammers. E quando eu amo uma música do Andy com... é o cantando, né? Mas é que esse disco foi gravado na Califórnia e tem metade do repertório em português e metade em inglês. Então, pra contar um pouco dessa história, vem uma canção que se chama Humankind. Humankind Amado 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 E tudo que pode ter sido tão longe, é tão tarde, porém. Amém. 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 Com açúcar, com afeto, e seu doce que eu te quero pra você para em casa qualquer com seu terro mais bonito você sai não acredito quando diz que parece a casa você diz que é operário sai em busca do salário pra poder nos sustentar qualquer no caminho da oficina a bola em cada ensina pra você demorar será que sei que sei que alguém vai sentar junto você vai puxar assunto discutindo futebol e e ficar lembrando as saias de que eu me vi pelas falhas coloridas coloridas pelo sol o se se não se não se derramar no troco você vai querer cantar papapai na caixinha no formico vai bater ao chão bandico Na vossa que eu morar Quando a noite vem lhe cansar Você vem em frente, uma criança Pra chorar o meu perdão Qual o que diz pra não ficar sentida Diz que vai mudar de vida Pra agradar meu coração E ao lhe ver assim casado Mal capilho e mal tratado Ainda quis me adorrecer Qual o que? Logo vou esquentar seu prato Dou um beijo em seu retorno Pra pros meus braços Pra você Ainda quis me adorrecer Ainda quis me adorrecer Ainda quis me adorrecer